O doutor Augusto Torres foi para a guerra como estudante de medicina e contou como estágio. Quando voltou, Dom Pedro II deu-lhe o cargo de médico. Assinou a carta de médico. O doutor Augusto morava aqui na Rua dos Latoeiros, era barrense. E uma noite tinha uns araújos, a família Araújo, que fazia uma fogueira, muita lenha, muito fogo, muita bomba, mas era bomba muita mesmo. E começaram a tocar bomba, começaram a tocar bomba e ele ficou tão atônito das bombas que diz, ô gente, para com essa bomba, me fez lembrar a tomada do Forte do Curuzú na Guerra do Paraguai. Aí, ótima ideia, ótima ideia. Vamos fazer um clube chamado Curuzú. Aí fizeram logo uma lanterna vermelha com letras, uma lanterna preta com letras vermelhas. Forte de um Curuzú. E aí nasceu Curuzú. Nasceu Curuzú e ficou só dominando, dominando a cidade, dominando a cidade. Era essa gente toda, esses marianos, essa gente toda daqui do centro e das pontas de rua, das periferias, era Curuzú. Fazia um mastro aqui na praça, vermelho e preto, aquela animação. Um dia até morreu, um nas bombas caiu e o povo pisoteou, morreu. Um desses rapazes da família Araújo, uma gente muito boa, muito bonita. Mas então, depois, surgiu o Maitá Amarela, Verde Amarelo. Verde Amarelo, isso, o Maitá, o pessoal lá de cima, o Eliso Mourão, as Pires, essa muita gente, criaram o Partido Maitá. Mas ficaram com uma contenda entre os dois, né? Dois amigos, na luta. E tanto que, aí quando eles lutaram, lutaram, apareceu o Riachuel nesse século. O Riachuel, vermelho e branco, apareceu nesse século. E aí o Riachuel, quando o Riachuel apareceu, o Maitá, mas os Curuzú se uniram. A coisa mais linda do mundo era o encontro do Maitá com o Curuzú ali na Avenida 2 de Julho. Porque o Maitá, o Maitá, era lá na Avenida. Quando eles saiam, encontravam o Curuzú e faziam uma guerra semulada. Uma guerra semulada de tiro, como se fosse lutando mesmo. Quem tivesse mais fogo vencia, mas eles só levavam a quantidade de fogos para o encontro. E aí, depois, se abraçavam. Cada coisa tinha a sua banda de música. As bandas de música eram muito preparadas, muito bonitas. E então, eles iam para o palanque e lá cantava o hino do Maitá. E o hino do Maitá é muito lindo, muito lindo. Eu não sei quem fez, sei o que dizia. Sob pedestal de granito, elevou-se o Maitá. O povo era muito civilizado. Aí, se abraçavam, discursavam e vinham para o Curuzú, juntos. E aqui cantava o hino. O hino do Curuzú é lindíssimo. É lindíssimo. É feito, escrito por um poeta, Francisco Rapadura. E a música é de Olino Lima, Barrenses. Aí dizia, ante o belo... Ele é regionalíssimo. Ante o belo e ao iver de pendão, que é símbolo do grande Brasil. Ao progresso, ao amor, ao união. Entuemos o hino gentil. Somos filhos de mãe exemplar, batizados no Templo da Paz. E por isso devemos lutar pelo bem que prazer nos traz. Salve, salve, forte Augusto. Salve, salve, forte Augusto. Não sei como é, salve, forte Augusto. Não sei, sei que o teu estandarte menusto leva o povo à grandeza. Mas esse é regionalismo. Ante o belo e ao iver de pendão, que é símbolo do grande Brasil. Ao progresso, ao amor, à união. Entuemos o hino gentil. Somos filhos de mãe exemplar, batizados no Templo da Paz. E por isso devemos lutar pelo bem que prazer nos traz. Esse aí tem outros versos longos que o povo canta. E aí está a história dos clubes. Eu sou sempre Curuzu, estou puxando um bocadinho pelo Curuzu. Mas o Maitá também é muito forte. Vocês vão ver hoje. O Maitá é forte. Ele hoje vai acabar a barra de fogo. O menino foi a São Paulo comprar salitre para tocar uns 10 mil busca-pés. Vocês vão ver o que é fogo. Eu sou o que é fogo. Eu sou o que é fogo. Eu sou o que é fogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.